E aí, pessoal? Um dia muito difícil para todos aqui, buscando informações, tentando passar serviços aqui na Bandeirantes. Rádios, movimentos de... todos em cima dessa questão envolvendo o coronavírus. Mas o meu assunto tem a ver com o coronavírus também e tem a ver, naturalmente, com o que está acontecendo no futebol, sobretudo no Grêmio. Na tarde de ontem, logo após o jogo, os atletas pediram para que, em massa, encabeçados pelo técnico Renato, pediram o fim do Campeonato Gaúcho, ou ao menos a suspensão do Campeonato Gaúcho. E hoje, pela manhã, o que nós vimos foi essa suspensão. O Campeonato Gaúcho acabou parando em razão do pedido dos atletas e também desse clamor todo, esse clamor público, né, que pedia pelo fim das aglomerações, das relações que não tivessem, naturalmente, algum... que pudessem ter algum tipo de comprometimento com relação ao coronavírus e à pandemia que toma conta do mundo e toma as discussões em relação ao mundo. Mas hoje, as agências de notícia do Rio de Janeiro mostraram o treinador, que ontem estava de máscara, pedindo pelo fim do Campeonato Gaúcho, pela suspensão do Campeonato Gaúcho, jogando futebol na beira da praia. É isso mesmo. O técnico Renato, na tarde desta segunda-feira, foi jogar futebol na beira da praia, no Rio de Janeiro. E aí, naturalmente, a gente precisa fazer a relação dessas duas figuras, né? A figura de ontem e o pedido público de que as coisas parassem, de que o futebol parassem, de que as relações que o futebol parassem. E a outra, de um que está de folga, a verdade é essa, o Renato está de folga, mas ele fazendo, jogando futebol na beira da praia, em um lugar onde, claramente, e o Rio de Janeiro está pedindo por isso, o governador Witzel já disse que deve, inclusive, fechar as praias para tentar diminuir os efeitos do coronavírus. Renato Portaluppi estava lá jogando futebol aí. Minha opinião, um absurdo, uma vergonha. Dessas coisas que a gente tem vergonha até de contar. A agência de publicidade que mostrou, e aqui, através da reportagem da Rádio Bandeirantes, se buscou a informação e se confirmou, naturalmente, depois de muitas ligações, a veracidade, né? Porque é difícil até de acreditar que as fotos tenham sido feitas hoje, mas foram. Mas foram feitas hoje. E aí a gente tem uma sensação de que Porto Alegre é um mundo e o Rio de Janeiro é outro mundo. que o Renato aqui é um personagem e que o Renato lá é o homem da vida real. Porque é impossível desassociar as coisas. Eu não consigo imaginar como que alguém pode ser tão responsável como aquele discurso do Renato no pós-jogo de ontem e tão fora da realidade do Brasil hoje. Aí as pessoas falam, ah, para com isso, César, ele está de folga. Ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade. A gente não pode pensar que esse mundo é separado. Quem não está preocupado com o coronavírus hoje? E quem tem credibilidade para pedir ontem greve se o campeonato não parasse e hoje está jogando futebol como se nada tivesse acontecido? Não, né? Não, as coisas não são assim. É preciso ter sensatez e é preciso ter responsabilidade. E quando se é público, então, é preciso ter mais responsabilidade ainda. Triste esse episódio na minha maneira de ver, na minha singela maneira de ver. O Renato tem que ter responsabilidade, tem que saber que enquanto treinador de um time do tamanho do Grêmio, ele precisa ter... Ele tem que estar ciente de que ele é mais do que uma pessoa que está de folga. Muito mais do que isso. Faltou sensibilidade e faltou um pouco mais. Eu não quero imaginar que o Rio de Janeiro possa fazer o que quiser e Porto Alegre, o personagem Renato Portaluppi, acaba criando aí essa máscara em cima de coisas que são muito mais importantes do que propriamente uma partida de futebol. O Grêmio retoma os trabalhos amanhã com treinamentos, vai ao natural. O Grêmio, em princípio, segue os trabalhos, segue treinando para pegar aí e não perder o ritmo até a volta, o retorno das atividades dos jogos oficiais. O Grêmio não quis fazer uma parada, se criou a ideia de que pudesse fazer uma parada, mas o Grêmio não fez. Então fica com essa sensação, essa situação, e a partir daí vai voltar e naturalmente não vai perder ritmo de jogo, não vai perder nenhum ritmo de condicionamento físico, porque o Grêmio precisa de fato melhorar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, um conteúdo que não é bom de falar, mas que a gente precisa dar opinião. Jogar futebol nesse momento, tendo a responsabilidade e a figura tão importante que é a do Renato, não é legal. César Cidade Dias, como eu disse, volta na próxima. Um abraço e até a próxima, o próximo conteúdo da Letricolor.